Olá a todos meus filhos, sejam todos bem-vindos ao nosso papo de macumbeiro com o mestre Ago Duran. Se perguntar, o mestre Ago está diferente, trabalhando em cenários diferentes, a gente tem de mudar um pouco, não é? A gente tem de procurar a essência. E meus vídeos no início da minha carreira no Youtube sempre foram bem simples. E as pessoas estão cansadas de muita tecnologia, necessariamente. Mas eu quero ensinar um vira-pensamento. O que é um vira-pensamento? O vira-pensamento vai depender de como você aprendeu a mexer com o seu vira-pensamento. Eu tenho vários tipos de vira-pensamento. O que eu vou ensinar aqui é muito forte. E aconselho a você a virar o pensamento de quem você ama. Mas entrando nessa energia, eu quero falar uma coisa pra você. Você, que tem orixá, você que é filho de santo, você que é exalador, não uma pessoa que é comum que entrou no vídeo. Se você carrega seu orixá, e alimenta, e é justo, nem precisa acender vela. Sabe por quê? Porque pode guardar de camarote a queda do seu inimigo. O seu inimigo se levanta contra você, achando que você é incorreto, como ele. Porque o inimigo, quando ele tem santo feito, ou ele se diz que tem santo, ou muitas das vezes frequenta terreiros, centros, casas, e procura de uma certa forma prejudicar você, se a pessoa que ele tentou prejudicar é filho de santo, alimenta Exu, alimenta os seus deuses, faz as suas obrigações, ele não precisa acender uma vela pra derrotar você. Então, se você se levantar contra qualquer um espiritualista no mundo, que esteja dentro do contexto da espiritualidade, no correto, vamos dar uma observação. Alguém faz um trabalho contra o mestre Iago, vai perder tempo. Isso eu digo a você. Contra o santeiro Iago, contra o bablorixá Iago, contra o mestre Iago, vai perder tempo. Porque eu sei que eu estou em dia. Eu estou em dia e sou honesto no que eu faço. E aí, sabe o que ocorre com você? Que talvez mexa comigo, ou mexa com outro espiritualista que não tem nada a ver? O feitiço volta pro feiticeiro. Não tem aquela palavra bem bendita? O feitiço volta pro feiticeiro? É esse feitiço. Esse vida pensamento aqui é o seguinte. Você, meu filho, ou minha filha, do axé, também do axé, que quer aprender, adquira um coco. Tem gente que usa faca. Eu gosto de usar... Eu gosto de usar... Uma chave de fenda. Eu quero também mandar recado. Gente... Quanto mais feitiço você manda pro teu inimigo, que ele trabalhe no santo e é correto, o feitiço volta pra você. Vamos supor... Você tem uma inveja, uma raiva, um ressentimento de alguém. Aí você... O cara é do santo. A mulher é do santo. E ela tá em dia e ela não fez mal a você. Ela tá na justiça. Ela tá dando alimento às suas entidades. Aí você inventa de pagar alguém ou mandar alguém fazer uma magia contra aquela pessoa que é do santo. Tô falando pra quem é do santo. Você se ferra. Ferra você, ferra a família, ferra primo, ferra pai, ferra mãe, ferra tudo. Por quê? Deles. Porque você... É como um... Deus coloca o lorum... O lorumilar, perdão. Ele coloca uma barreira. E Exu também. E aí quando você demanda pra aquela pessoa, eu vou ferrar fulano. Vamos supor. A pessoa que tá em dia só fica assim, ó. Ah, por quê? Porque ela não é ruim. Ela é justa. Ela não faz o mal. Ela faz o bem. Então, você que tenta fazer mal às pessoas, dentro do... Vamos lá. Eu vou destruir um pai de santo. Eu vou destruir uma mãe de santo. Eu vou destruir um feiticeiro, um catimbozeiro, um lacumbeiro. Acorda. Se ele tiver em dia, você é destruído. Pense mil vezes. Quando fizer o mal a um... um espírita. Fica com uma letra. Aqui é a cabeça da pessoa que você quer virar o pensamento. Ele não te quer mais. E de certa forma, ele esqueceu de você. Ele lhe fez de besta. Você gastou o dinheiro. Você deu o carro. Você deu seu cartão de crédito pra ele. Você perdeu seu casamento pra ele. Isso seja pra ambas partes. homossexual, lésbica, hétero, ou... homem com homo, mulher com mulher, homem com mulher, enfim. E você foi injustiçado. Você ficou sem nada. Perdeu casa. Perdeu filho. E o cara simplesmente te abandonou. Comeu tudo que tu tinha. Enquanto tu tinha dinheiro, enquanto tu proporcionava o bem-estar desse senhor ou dessa senhora, independente da forma que tem que ser feito, ele tava ali. Quando você não teve mais, ele só... deu um chute no teu pé da bunda e mandou tu se lascar. E foi pegar outro otário e outra otária. pra passar o golpe. Esse tipo de gente, eu não gosto. E eu encontro muito de tipo de gente assim, que sofre. Até amante, que não sabia que ele era casado. Até amante. Até amante. Que também sabia que ele era casado, mas ele prometeu o mundo e o fundo pra amante. Eu não sou contra. Eu trabalho pra amante. Eu trabalho pra esposa. Eu trabalho pra homem ou esposa. Eu trabalho pro amante. Eu trabalho pra triângulo e amoroso. Eu tô aqui pra isso. Eu não vou questionar. Aqui há um feitiço, uma magia, pra que ele pague. que ele fique doido por você. Aí fica ao seu critério. Se você quer ficar com ele ou não. Se você quer dar um troco, eu vou ensinar agora. Mas faltou um ingrediente. Faltou uma coisa pra me ensinar. Mas antes de ensinar, fica vendo aí, ó. Você fura. Você fura aqui, ó. Ó, eu furei, ó. Quando você estiver furando o coco, você começa a pensar na cabeça dele. Ou dela. Mas eu vou ensinar. Aqui não precisa pegar, não. Eu ia pegar, mas eu vou ensinar você. Aí aqui, o que é que eu vou precisar? Vou pegar com essas duas mãos e vou beijar o coco. Beijer o coco. Meto o coco na cabeça, meto o coco no peito. Coloco num prato branco. Pode ser prato preto, não. É branco. Por quê? Porque aqui é uma linha branca. É o chamado catimbó. Já vou falar no catimbó? Esse é o catimbó. Eu vou colocar pimenta moída. Aí eu vou pegar um copinho de tartar. Ah, vou uma colher selhada. E coloco a pimenta. Eu vou colocar dentro. Né? Esse trabalho você não vai encontrar aqui no Brasil, porque não se faz aqui. E não tem em nenhum lugar das redes sociais esse trabalho. Trabalho é o... Eu sei como é feito. E aí você vai pegar pinga. Qualquer água ardente de sua preferência. Eu estou com a cachaça caipira do Engenho São Paulo, do estado da Paraíba. Cidade de Cruz do Espírito Santo. Tem várias cachaças aqui na Paraíba. E na Bahia e Maranhão. E em algumas cidades. Fortaleza, enfim. Vou colocar aqui a cachaça. isso. Vou botar na cachaça. Tá, tá, beleza. Ao vivo a Cush. Coloquei a cachaça. Coloquei a cachaça. Vou no mel. O meu mel é original. Eu comprei de uma pessoa que vende um mel original. E pra acabar de lascar foi de uma macumbeira muito boa, amiga minha. Eu comprei esse mel de uma macumbeira amiga minha e da filha dela que é uma pessoa que eu tenho muito mais respeito, viu? Ela sabe que estiver assistindo. Aí eu vou colocar o mel aqui dentro do buraco. O mel. Olha. Que é o mel de abelha mesmo. Lá do interior. Lá de patos. Eu acho que é patos. É cabaceira. É aqui. Aí coloca aqui, ó. Uma vez nesse buraco aberto eu coloquei pimenta moída que é a pimenta do reino. Eu coloquei a minha mente, né? A minha mente aí dentro. Peguei e beijei o corpo. Coloquei no coração. Coloquei no coração. Aí eu vou pegar uma vela branca e vou pingar aqui nesse buraco pra tampar com a vela branca. Depois que eu tampar esse coco com a vela branca. Com a vela branca. Eu tampar. Aí esse prato aqui, ó. Você coloca em qualquer lugar da sua casa. Dentro, fora, não importa. E acenda uma vela branca aqui, ó. O mesmo na vela que você pingou que vai ficar a metade você coloca aqui. E você vai dizer a seguinte palavra. Eu viro o pensamento da pessoa que eu amo. Ele não tem atitudes. Eu prendo ele, a mente dele, a mim. Tudo que ele fizer, a mim. no catimbó. Dá três martelado no chão. Um, dois, três. Feito isso. Vela se afindou. Você vai pegar esse coco fechado com a vela e vai levar três rosas vermelhas. Três rosas vermelhas. Você vai passar no foro cultura ou vai pegar no seu bairro ou vai pegar na casa do vizinho ou vai roubar de alguém. Roubar não, né? Você vai pedir de alguém. Três rosas vermelhas. Você vai num canto na mata na mata 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 fechada ou mata aberta ou um jardim ou debaixo do pé de árvore Se você não quer se expor muito ele tem uma opção. Você tem um vaso digitivo. Você compra um vaso um vaso coloca adubo faz o buraco e bota ele. e coloca uma planta pra camuflar. Se não quiser colocar planta deixa o vaso lá só com o coco. Com o tempo o coco vai se desfarelar e tudo vai se desfarelar. Não precisa colocar nome de ninguém. Ah, vou botar... Não! No catimbó no feitiço na santeria não se usa nome. Se usa pensamento. Muitos feitiços a gente bota o nome bota o nome abaixo. Aprenda uma coisa com o mestre Iago com esse cabo aqui. Vocês têm mania a dizer aqui está a minha foto. Cadê a minha foto, mestre? Não trabalho. Eu não uso foto no trabalho. Por quê? Porque eu não trabalho dessa forma. Eu uso pensamento. Está direcionado àquela pessoa para direcionar àquela pessoa. Sim, posso anotar no papel. Não precisa colocar foto para provar. Porque eu posso... se eu for de mau índole a tua foto eu coloco ali depois eu boto a foto do segundo depois eu boto a foto do terceiro. Não tem jeito que faz isso. O mesmo trabalho que eu coloco para 20 pessoas. Eu não uso foto. Isso é uma ilusão da tua cabeça. Então o maior feitiço é quando você usa isso aqui, a mente. Tampou com a vela, pingou. Faz oração, ouve o pensamento que eles em nenhum momento eles possam parar de pensar em mim. E aí você vai numa mata fechada. Não tem mata fechada faz um vaso de planta. Se você tiver um vaso de planta já grande cava do lado e bota aqui não vai dar problema nenhum para a planta. Não vai dar problema nenhum porque isso é com a raiz. Faz todos os procedimentos que eu falei e medir depois de sete dias esse escaba não virou pensamento? Ou essa moça? Ou a sua amante? Ou seu amor? Olha, esses feitiços não eram nem para mim eu estar ensinando. Mas eu não vou guardar segredo. Para que eu vou guardar? Não sou baú para guardar feitiço? Por isso que eu estou trabalhando assim na simplicidade. Eu podia estar com o meu paletó preto chapéu preto no ar-condicionado estou com um ventilador uma mesa simples em um ambiente simples meu passarinho cantando. As pessoas se cansaram de muita tecnologia ah, vamos botar uma intro vamos botar um logo poxa, o povo está cansado dessas baboseiras quem me falou isso foi um orixá olha Iago para com isso aí eu disse sabe uma coisa eu vou parar muita frescuragem muita coisa e eu não gosto mais disso eu voltei a ser o Iago que eu era pegado o Iago pegado vocês perceberam? Vai ter vídeo que eu vou estar no escritório? Vai vai ter vídeo que eu vou estar bonitão? Vai vai ter vídeo que eu vou estar bagunçado? Vai vai ter vídeo que eu estou barbudo? Vai mas eu estou assim agora eu estou assim porque é na simplicidade que você encontra a espiritualidade então gente esse é um feitiço de vir a pensamento e o assunto que eu estou falando de você fazer injustiça com um filho de santo com um zelador não faça não pode até você ferrar ele se ele estiver fora do contexto já pensou se esse se esse filho de santo esse macumbeiro ou até você nem sabe se ele é filho de santo ele está em dia vai voltar para você pense analise não jogue não jogue pedra em como minha avó dizia pedra em em teto de vidro não cuidado aonde você toca meu filho aonde você toca procure fazer a justiça aqui é justiça aqui não é nada contra ninguém eu não vou fazer isso aqui eu vou fazer porque essa pessoa me ferrou não pense que você pegar ah eu vou pegar o meu nome o nome do pai de santo ou o nome do mestre o mago eu vou colocar ali vou colocar lá se ele estiver em dia meu filho aí voltar tudo para você e o mal que você e o bem o mal não o bem que você deseja os meus filhos de fé todos os meus seguidores que vai deixar um like um comentário aqui compartilhar o bem que você que vocês enviou para ele eu dou em triplo para você e o bem que você me dá eu lhe devolvo em dobro receba em dobro o bem que você está me dando tá então faça isso com um papo de macumbeiro aqui é a cabeça da pessoa que te ferrou da pessoa que te enganou da pessoa que foi casada contigo bastante tempo e tomou tudo que é teu da pessoa que quer tomar teu filho da pessoa que quer tomar tua casa da pessoa que prejudica você que é doente que está com o pé sendo comido pelo câncer você que tem problema respiratório você que tem problema no útero você que tem mioma você que está com doenças incuráveis isso aqui é o segredo eu não botava para fora não meu segredo não agora estou botando e olha que isso aqui é só o básico mas é suficiente para virar um pensamento e fazer justiça pau que dá em chique dá em francisco não tem essa frase então gente eu não sou deus não para fazer milagre não eu não sou lorum ou rumilar não eu não sou o portador da luz eu não sou bombagilha eu não sou echu mas eu tenho a sua força vem cá você sabia que tudo na vida tem um retorno? aqui não aqui é justiça eu estou falando em fazer algo por alguém ou para alguém nunca diga que dessa água eu beberei nunca cruze o caminho de quem trabalha na justiça porque se ele trabalhar na justiça meu filho e você fizer injustiça com ele ele estando um dia com os orixás você vai levar a peada o pau te acha não leve isso como ofensa não leve isso como um conselho de um amigo de um pai de um irmão então é isso gente papo de macumbeiro vira pensamento usa um coco enterre o coco em alguns lugares que eu falei aguardente eu coloquei essa cama muito boa e esse mel de qualidade de uma amiga minha que é macumbeira muito boa um coco simples você pode usar uma faca ou uma chave de fenda faz coloca pimenta do reino cachaça mel beijo o coco bota na testa bota no peito acende prato branco depois enterra com 24 horas você enterra com 24 horas não é na mesma hora não com 24 horas você enterra ou no vaso de planta da sua casa ou na mata ou debaixo do pé de água numa praça seja discreto não precisa de sangue não precisa de muita coisa não é suficiente meu filho é suficiente pra você aí fica o seu critério se você quer ficar com ele ou não fica o seu critério se você quer ficar com ele ou não quer ficar com ele ou quer dar vingança aí a vingança é sua eu sempre digo que o povo paga aqui primeiro paga aqui depois paga no outro canto todo mal todo pensamento tudo que você faz contra um inocente você primeiro paga aqui eu tenho assistido alguns espiritualistas que eles falam a verdade eles dizem eu não faço mal eu faço justiça e estou de acordo com todos mas faça justiça com quem é justo viu não faça justiça quem é injusto se você tocar num dito de Deus sua vida vai virar uma porcaria que a pior a pior magia que existe na terra sabe o que é a ambição a inveja a ambição a inveja são a pior magia do mundo a minha mãe dizia a minha mãe Sara Luana me dizia a minha avó D'Aura me dizia o meu pai Marco dizia não meu pai Marco Marco Antônio o meu pai Marco Antônio dizia a minha avó D'Aura me dizia a minha mãe Sara Luana me dizia o meu tio que morreu dizia a pior inveja é a ambição querer tudo ao mesmo tempo que daqui a gente não leva nada a gente tem que ter de sobreviver comer e viver e dar bem e a inveja a inveja é o pior feitiço se você meter essa inveja numa pessoa que tem os pés ali se cuide aí eu vou ferrar fulano porque fulano tem isso eu vou fazer uma macumba porque eu não gosto dele não gosto dela só faço esse vira pensamento se tiver coragem se não tiver nem procure porque ainda existe mais uns baracobaco nesse catimbó aqui que eu sei aí eu quero eu quero eu quero fazer faça eu dou toda autorização do jeito que eu falei aqui já dá certo mas se você quiser mais forte eu incremento mais aqui nesse coco algumas coisas que você seja abençoado nesse dia hoje é sábado e nunca se esqueça passa o bem pra quem faz o bem quem eu sou bom pra quem é bom comigo e sou mal pra quem é mal comigo prazer me chamo Iago Duran bruxo mago feixeiro santeiro olha mensagem de Exu pra você se alguém tacar você feche os olhos e diga vai contigo se alguém falar mal de você pra outro diga vá contigo e se alguém disser pra você que você é um merda e não vai chegar em canto nenhum desculpa o palavreado diga vá contigo obrigado por mais um papo de macumbeiro e até o próximo vídeo tchau